Bom, hoje não tem volta. Cristiano Ronaldo 99 vem. E sabe o que é pior? Eu tenho uma zica tão grande. Eu tava olhando nos comentários do vídeo passado. Coen, muito bem-vindo primeiro. E teve um monte de gente que falou, nossa, já tirei o Cristiano Ronaldo duas vezes. O Campos, outro youtuber, meu colega, meu brother, já tirou também o Cristiano Ronaldo duas vezes. E eu não consigo o Cristiano Ronaldo 99. Estou infartando. Eu quero o 6x7. E aí me manda Havertz. Eu já não sei o que eu faço, amigos. Mas uma coisa eu tenho certeza. Se você quer participar do sorteio que vai rolar do novo FIFA, o EA Sports FC 24. E segue no Instagram. Link na descrição. Ou vai lá e digita LucasDSCordeiro, tá? Inclusive vai seguindo lá porque vai ter novidades em breve do FIFA Mobile. Então fica ligado. Eu vou soltar lá. Aqui no canal também. Mas lá vai rolar uns stories, umas paradas aí que vai acontecer na próxima semana. Não posso falar muita coisa ainda. E eu vou dar novidades do FIFA Mobile pra vocês. Então vão lá no Instagram. Eu sei que muita gente que tá aqui curte o FIFA Mobile. Eu também. E teremos novidades sobre o novo jogo. Vamos embora então. Maquê Lelê. Esse Gonzalo aqui foi piada, né? Piada absurda. O Cacá ali, beleza. Foi bom. Ok. Olha que interessante. Dois volantes brabos. Falta uma cartinha futs. Vamos lá, vamos lá. Temos agora o Davi Garcia. Também é interessante. Rapaziada, Copa do Mundo de Futebol Feminino tá rolando. Tá bombando. E você pode fazer sua pós-sportiva na Blaze. Se você não sabe. Mas lembrando que isso é para maiores de 18 anos. E se você não curte isso, pula pra frente. Não tem problema. E obviamente, se você não tem 18 anos, você pula isso também pra frente. É muito fácil achar a parte de a pós-sportiva na Blaze. No site oficial tem sempre aqui duas opções. Cassino e esportes. Vai no esportes. E vai tá tudo aqui. Eu já entrei aqui na Copa do Mundo Feminino e tá rolando vários jogos. E olha só. Portugal vai enfrentar Vietnã. Cara, a chance de Portugal perder existe? Existe. Mas é pequena, tá? Acredito que Portugal é muito favorito. Tanto é que a odd é 1.15 só. É baixa. Mas aí é um bom jeito a gente tentar ganhar, beleza? Se o Vietnã ganhar, mano, olha só. 21. Tá pagando odd de 21 se eles conseguem ganhar do Portugal. Mas eu acho que isso não vai rolar. Então eu vou botar aqui uma vitória de Portugal. Abre aqui no boletim. E olha só. Vamos botar mil. Na verdade, eu vou até botar mais, mano. Vou botar 2 mil. Vamos botar alto. E vou botar em apostar. Depois que é efetuada a aposta, já sai direto o meu saldo geral, como vocês viram. E olha só. Se eu vim aqui em minhas apostas, tá tudo aqui no meu histórico. No último, eu mostrei pra vocês que eu apostei na vitória do Canadá contra Irlanda. E deu certo. Ganhei 1.620. E agora vamos ver se vai dar certo no jogo de Portugal. Se você quiser fazer parte, é fácil. Faça sua conta e use o cupom LUC no seu primeiro depósito pra você ganhar um super bônus. Lembrando que é para maiores de 18 anos, tá? E muita consciência, rapaziada. Com seu dinheiro, tá? Isso aqui é entretenimento. Galera que curte futebol aqui, fazer uma apostinha ou outra. É isso. Lembrando que tem outros esportes pra você também fazer sua aposta esportiva. Se você tiver algum problema com a plataforma, aqui embaixo tem o suporte ao vivo. Onde eles estão lá 24 horas, 7 dias na semana pra resolver o seu problema. E também o saque e depósito é via Pix. Tudo rápido, tudo simples. Não esqueça de usar o cupom LUC e boa sorte. Mantenha a cima de 90 tá bom, né? 90 é pra cima. Premier 93. Bora mandar aqui na lateral, gente. Escolhe um aí e fala. Fala que é brabo. O Balak é brabo. Tá? Ele é brabo. Na esquerda poderia vir aquele close também a 95. Tá bom, Davizinho, né? Também tá ótimo. Cara, a zaga tá linda, né? A zaga tá tipo coisa maravilhosa. Com um goleiro bom que é o Chersney. A linha defensiva tá braba. Poderia vir até um zagueirinho um pouquinho melhor, mas não posso reclamar muito. Eu preciso... Ó, é perfeito. Apareceu o Cristiano 99 pra gente botar no ataque. E aqui... Hum... Vamos pensar em outro meio campo aqui pro... Pro... Pra aquele lugar do Havertz. Navas, goleiro reserva. Queremos apenas um zagueiro melhor. Tá. Não foi ruim também não, tá? Deixa eu botar o Thiagão aqui. Brazuca. Thiago Silva. James. Opa! Robertson e o Foyt. A gente tá bem de lateral. Esse é o grande problema, né? Dos dois lados, inclusive. Dos dois lados a gente tá muito bem. Eu vou pegar o Foyt. Não, eu pego o Robertson. Vamos de Robertson. Deixa eu ver uma coisa do Bala. Que ele faz meio campo ofensivo? Não. Então tá tudo bem. Casemiro 91. Terce... Ai, tio De Bruyne. Eu pulei o De Bruyne, mano. Sem querer. Tudo bem. Pode aparecer o De Bruyne 99. É um sinal. Eu perdi ele pra aparecer a cartinha dele em 99. É o sinal do NIE. O Marinho. O... O meu amigo litão. Bom, a gente resolve o problema do ataque ou do meio campo ofensivo. Que ele atua nessas duas posições. Ele joga de atacante, meio campo ofensivo e meio campo central. Precisamos ainda de um dos dois. Ataque ou meio campo. Pera aí. Esse Darwin Nunes eu não testei ainda, né? Tem tudo bem o Mukhtar aqui. Esses dias eu peguei. Teve até gente que falou. Nossa, finalmente o Lucas pegou o Mukhtar. Aí alguém comentou embaixo. Depois de ele ter tomado os quatro gols dele, ele pegou. Foi verdade. Eu enfrentei um adversário e o cara destruiu o meu time com o Mukhtar. E aí eu dei uma chance pra ele. Mas agora eu vou pegar o Darwin Nunes. Vai testar mesmo. Esse Darwin Nunes aqui é diferente. Tá, ele level up. Poderia até ser um pouquinho melhor. Mas ele tem um ritmo que é interessante, 97. E chute colocado ali, driblador em velocidade. Aí a gente faz o seguinte. A ideia é essa. Vai rolar? Não sei. A gente teria um ataque bem rápido. 93, 97 e ritmo. Vamos lá. Não vai vir o Cristiano, gente. Eu não posso ser o homem mais azerado do mundo, né, cara? Eu não, eu não, eu não, 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 não. Não, nem aí. Não, 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 não. Para, para, para. Pior que o time tá bom, mano. Não dá coragem de descartar um timezinho assim. Meu Deus, meu Deus, parece mentira. Cara, parece mentira. Cristiano Ronaldo. Nossa, que suador que eu tô. Mano, aqui tá muito quente. Vocês não têm ideia. Hoje tá fazendo mais de 30 graus aqui no Canadá. Eu tô suando e agora tô suando ainda mais. Porque eu tava nervoso e chegou o Cristiano Ronaldo. 99, nossa, momento épico, histórico demais. Histórico demais. Vamos lá, vamos apreciar a carta do Robozão. Devagarinho, devagarinho. Para quem não sabe, o nome dele é completo. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Isso mesmo. Ele tem dedicação alta no ataque. 5 de finta, 5 de perna ruim. Finalizador, tá? Trusamento dele. Joga de ponta esquerda e SA também. E aí, mano, a finalização dele é quase cravada. 99, tem um voleio ali, 95. O ritmo dele, 97. Condução é muito forte. Passe, o físico é o que poderia ser. Melhor o físico, né? E defesa, 41. E aí, mano, chute colocado. Chute de longe. Chute de trivela. Passes com firula. Bate faltas com força. Força no cabeceio. Firula. Já a pessoa pega o errado. Senhoras e senhores, temos o homem. E aí, ficou ruim para esse homem aqui, né? Caraca, e mano, ele linkou com 3 estrelinhas? Ah, mano, ele tá ganhando upgrade? Mano, ele tá praticamente com 99 de finalização agora, tá? Que ele ganhou mais 4 pontos de voleio. E condução também, ó. Condução dele ali foi melhorada. Caramba, mano, que coisa linda. As cartas futs ganham sempre 3. Ou eu estou maluco, eu não tô vendo aqui o entrosamento acontecer. Enfim, eu gostei. Dona Iena, mano, Mukhtar de novo. Mas aí, precisamos de um homem para dar uma velocidade ainda mais, né? Então, Mbappé, se a gente precisar de velocidade lá na frente. Com o Cristiano Ronaldo. Tudo bem que o Oin até é rápido, mas Mbappé é 99. Fechamos com Sanches. Rapaz, só falta perder na primeira partida de 5x0 sem encostar na bola o Cristiano Ronaldo. Só falta isso. Cara, e geralmente isso acontece comigo quando eu quero pegar muito uma cartinha e consigo, tá ligado? Bom, o que poderia ser melhor nesse time? Um zagueiro aqui melhor que esse espanhol aqui, né? De resto, eu acho que tá bem bacana, mano. Vamos lá, vamos pegar o treinador. Guardiola ajuda em entrosamento ali do espanhol. O argentino não, o espanhol também. Eu vou pegar o Guardiola, né? Guardiola controlando o Cristiano Ronaldo 99, perfeito. E aí, o nosso destaque, né, mano? CR7 99, vamos pro jogo. Cara, não vi o time do cara, mas ele tá com o Ronaldo. Deve ser o Ronaldo 97, tá? Lá na frente. E aí, é tenso. Tem o Petit, deve ser o 95 de cartola na cartinha. Ó o Cris. Já toquei errado com ele, tô nervoso, mano. Eu só espero um bom empenho das duas equipes, que não fiquem só na tranca. Bola pra ele. Vamos tentar de fora da área já. É isso. Hum, o cara tá chegando. Renzo, Eto'o, tá com o timaço. Bremer, foi bem. Ó o Cris. Tentei levar na velocidade, pensei que ele ia ganhar aqui, mas não. Boa bola. Cris. De novo, o Alker no gol, né? A gente tem o robozão pra cabecear. Vamos ver se a bola vai nele. Quase. De novo, o robozão aqui. De novo ele. Caramba, quase, mano. Lá vai ele de novo. Nossa, mano, o Alker não vai deixar. De novo ele. Rapaz, que isso. Oi. Oi. Tudo bem. Cristiano Ronaldo tentou uma, duas, três, quatro, cinco vezes já, eu acho. Mas quem marcou o primeiro foi o Oi. Cantei, tem que tirar daí. Voltou pra ele. Ai, vamos tomar. Nossa, quase. Cantei. Vai, goleiro. Uá. Olha o Cris. Oi. Oi. Que isso, mano? Quase corre e faz um golaço. Não. Empatou. Puxa, que mole, mano. Cara, foi uma bola muito despretensiosa. Tipo assim, acho que não vai dar nada. O Ronaldo dominou, o Zagueiro não conseguiu chegar, ele chutou e fez o gol. A gente tá perdendo muita chance. Tem que fazer mais gol lá pra ficar mais tranquilo. Vamos lá, entrou o Mbappé. Tá, saiu o Oi. Tava jogando bem, mas resolvi botar o Mbappé pra ter mais velocidade aqui. O time não se mexe, tá vendo? Tô sozinho com o gol, então ninguém se apresenta, mano. Caramba, ninguém vai conseguir chegar no homem. Que isso, quase que o Petit fez sozinho. Ó o Cristiano. Agora foi. Agora foi pra tirar a zica do jogo. Cristiano, 99, fez. Boa jogada do Kaká. Kaká, nossa senhora, Kaká. Que que foi isso, mano? Que golaço, 3x1. Mbappé entrou pra isso mesmo, ó. Quase mais um. Boletão, quase. Esse fenômeno também não dá pra brincar, né? 96 o Ronaldo dele. Já fica perigoso de novo. O resultado. O jogado. Cristo. Que isso, mano? Que isso, mano? Cristiano, que finalização foi essa? Que paulada. Olha isso, mano. Pega lá, meu goleiro. Ó o Cris. Toma, então, mais um dele. Girou. Fez tudo. E fez mais um. 5x2. Cristiano, 99. Vai botar o cara pra correr. Vai botar o cara pra correr. Não tem jeito. Não tem jeito, mano. Eu falei. Vai botar o cara pra correr, mano. Simplesmente, CR7, 99. Fez hat-trick, mano. Head-trick, melhor nota da partida aqui. Foi o melhor jogador. Não teve jeito. Jogou muito. Primeiro tempo tava mais complicadinho. Segundo tempo a gente foi achando espaço e aí ele fez a diferença. Sem contar que, mano, várias cabeçadas que o goleiro dele fez milagre, né? Poderia ter feito até mais com o Cristiano. Mas aqui, ó. Só pra registrar esse momento. 99. Dribla. Três dedos, sem chance. Aqui também foi lindo, né? Tabela com o Kaká. E aí, solta o pé. Esse gol do Kaká também foi brincadeira, tá? Olha isso, mano. Dá uma giradinha aqui. O goleiro vem... E aí, que melhor gol estilo centroavante, né? Gira em cima do zagueiro. E faz. É, rapaziada. Vou terminar por aqui. Mas que maravilha conseguimos. Cristiano Ronaldo, 99. Muito obrigado, Doni. Muito obrigado. Não se esqueça de seguir lá no Instagram pra participar do sorteio do EA Sports FC quando o jogo lançar. Beleza? Tamo junto. Vai lá, hein? Até mais.